Música Aleluia Música 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 Ao dobrar o seu joelho E minhas lágrimas Você reclamar Sua voz é um gemido Não tem palavras Mais para pedir E em meu sofrimento Que casalamento Não sabe o que vai ser Deus escolhe as orações Este Espírito Santo Falar com você Música 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 Aê! Música 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 Eu aprendi a ganhar, eu aprendi a subir, crescendo, doendo eu, mas eu cresci. Aleluia! Música 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 A vida é meu, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi pedido, vou mestrar Você não sabe não? Orador, a minha oferta eu Ofereço a reconhecer o nada a tempo O que é teu? Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia, meu Deus Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia É, é, é Eu sei que tu és fiel 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 Eu sei que tu és fiel